O incêndio foi registrado perto do meio-dia desta quinta-feira na comunidade de Serrano Alto, no interior de Clevelândia. Há 28 quilômetros de Pato Branco, praticamente na divisa dos dois municípios. O corpo de bombeiros de Pato Branco realizou o deslocamento até o local, mas devido à distância, ao chegar na propriedade rural, já não havia mais o que ser feito. O galpão era bem velho e tinha bastante material inflamável dentro, inclusive defensivo agrícola, adubo e a destruição foi total. A proprietária, a agricultora familiar Cleide Cassol, contou que não foi possível salvar nada. E além dos equipamentos de ordenha das vacas de leite, também perdeu ferramentas e insumos agrícolas que estavam armazenados no local. Os prejuízos foram de mais de 40 mil reais. Conseguimos salvar dois cachorros que estavam morrendo queimados e as galinhas morreram queimadas e o resto destruiu tudo. Eu tinha todos os insumos agrícolas, veneno, o tanque, a ordenhadeira, tudo, não sobrou nada, queimou tudo. Depois que pega fogo na parede de madeira, não tem mais o que fazer, ele queima tudo mesmo. Prejuízo grande para a senhora aqui? Com certeza, eu estou com todas as notas, com todas as coisas ali para pagar ainda. E daí agora não sei o que eu vou fazer, porque eu não tinha seguro. Vou ter que ver o que vai ser feito com isso daí, porque foi grande prejuízo para mim. Agora não sei como é que eu vou tirar leite, não sei o que eu vou fazer, não tenho mais nada. Vamos ter que, sei lá o que eu vou fazer, vou ter que pedir ajuda, socorro de alguém que possa me ajudar, né? É, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer.